oi pessoal beleza voltamos aqui com mais um capítulo de just cause e caramba eu acabei de saltar do avião e não adiu a gente foi cair me jogaram com um furacão velho tipo o piloto também é esse se você vira vamos lá vai a gente vai dar inicio a missão a darido andarido do vento vamos lá bicho rodrigues está aqui oi vamos lá hoje vai eu e eu 5, tá? Beleza. Estamos prontos, vamos nessa. Estão carregando o equipamento do caça-tormenta. E quanto aos dados que eu extraí? Descobriu alguma coisa? Quer dizer sobre o OVNI? Eu tava certa. É um dos protótipos de núcleo, só que esse é móvel. O que ele faz é afetar a temperatura do ar ao redor. E aí essa máquina cria um fluxo ascendente artificial e... Momentos depois... Um tornado atravessa Solis. Spinoza tá testando uma arma climática no próprio povo. E ele diz que Yapa será a nossa salvação. Bom, não podemos controlar o núcleo do tornado daqui, mas se você plugar isso no controlador de voo do núcleo, vou poder assumir o controle e desconectá-lo remotamente da rede do Yapa. Isso aqui não funciona de longe. Já voou perto de um tornado? Já mergulhou em um? Cadê o César? Achei que ele já estaria aqui. Ah, não sei bem se ele tá pronto pra tudo isso. Você quer apostar? Conseguiu tudo o que eu pedi? Claro que sim. Anemômetro ultrassônico? Sim. Pai delas de imagens? Antena CB? César, tudo o que você requisitou já tá disponível. Eu piloto. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu piloto o helicóptero até a prissa alta. Anda? Vambora. Vambora lá. Lembrando, pessoal, que eu tenho bastante desse... A GMP tá completa aí no canal. Você que tá chegando agora, é só conferir, beleza? Só um minuto pra eu me ajustar ao efeito de pêndulo. Efeito de pêndulo. Aqui vamos nós. Vamos lá então. Galera, a mão negra tá mudando bloqueios nas estradas. Cuidado. Eles vão atirar na gente? Bom, não se eu puder evitar. Você, por acaso, já leu falha mecânica? Tô tentando me dizer alguma coisa? O quê? Não, não. É um bom livro. Tá, tudo bem. Quando eu voava pela Insávion, fazia pré-voo de todas as aeronaves. Ah, é mesmo? Legal, César. Eu era um ótimo piloto, mas é... Quando você vê uma nave alienígena durante um voo de rotina e informa a eles, mas eles não escutam, então você desvia da rota pra tirar fotos, mostrar pra eles, e mesmo assim eles acham que você pirou. É bom. Eu entendi. Você é demitido? Sim, é demitido. Eu lembro, o Vibe tem trânsito. Mas quando a gente alcançar o tornado e localizar a nave dentro dele, o mundo todo vai saber que o Spinoza é um alienígena. E aí eu vou rir por último. Eu queria pra fazer e desativa as nossas mísseis. E se ele não for um alienígena? Você vai ver. Rico, César, estamos detectando o lança-mísseis Terra-Ara adiante. O quê? Espera um pouco, César. Eu cuido dos lança-mísseis. O inimigo na área de operações. Entendido. O inimigo amistado. Ataquem agora. Unidades na mão negra. Aguardem mais informações. Não tem que ver. Ah, não. Central, elevei o D-B e com o terrestre. Elincorptêna chegando para a missão. Mas ele é com a tua. Nossa, velho. E aí? 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 Oxi, o cara veio pelas costas para mim Ele misturei para trás dele, para o nosso lado né Ai, estou pegando o outro Tem que militar desmobilizar, acaminho. Não dá nada, sai fora, rapaz. Ah, vamos, Rico, vai, 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 vai. Tá liberado, Cesar. Aí sim. Entendido. Por isso que limpei por agora. Tá liberado. Senhor, por favor, eu não tenho nada contra a sua revolução. Vamos lá. Eita, o ronco desse daqui, hein? Ó, gostoso. Vamos lá, Azulzão. Helicópteros inimigos indo na sua direção. Não dá mal, não. Meu Deus, eles estão vindo atrás de mim. Cesar, me escuta. Só continua voando e eu te dou cobertura. Você consegue. Continuar voando. Tá, ok. Eu consigo. Helicópteros chegando para a missão. Tá, ok. Tá, ok. Tá, ok. Eu vou lá velho, vou me chamar o cilhado. E esse é fácil de pilotar. Eu vou botar aqui. Entendido. Caraca. Está se aproximando de outros lançamentos em Cesar. Entendido. Então eu vou esperar pelo sinal. Sim. Eu vou dar um jeito nisso. Olhos abertos, olhos abertos. E ae. E ae. O que é isso? E aí E aí Ah, o time de ver Beleza, tá liberado, César. Galera, enviamos baterias antiaéreas na frente. Vão manter a mão negra ocupada depois que vocês passarem por eles. E aí, tá me dando cobertura? Cadê você? Você não se importa. E aí, anda logo, Rico. O que é o tanque agora? E aí, tá me dando cobertura? Cadê você? O helicóptero tá todo fudido, Rico. Vamos ter os contatos. Cuidados. E aqui, alerta. Mano, até queim a boca aí, gente. É mal aí, pessoal. E aí, anda logo, Rico. Já pode iniciar a sequência do elevador. Ah, Rico. Eu não quero perder outro helicóptero. E aí, tá me dando cobertura? Cadê você? Eu não quero perder outro helicóptero. Ah, mas eu não quero que você tá levando. O que é o chão, moleque? Eu tô fora. E aí, tá me dando cobertura? E aí, anda logo, Rico. Como é? Com o equipamento de rastreio climático instalado, o peso total do veículo vai para 7.500 quilos. Excelente. Outra pessoa não podia apertar a botão. Mas ainda falta isolar o interior com papel alumínio. Sim, pode falar. Por que tem que isolar o caça-tormenta com papel alumínio? Há registros de que os reptilianos usam radiação gama como arma. Mas alumínio não ajuda. Precisa de pelo menos duas polegadas de chumbo para segurar raios gama. Ok. Pessoal ao trabalho. Ficou ótimo. Tá ficando, né? Revestimento composto. Usou o vidro temperado? Eu decidi por essa melhoria depois que começaram a atirar em nós. Qual a potência? 6,25. Isso aconteceu muito? O que? Atirar em mim? Não, não muito. Sim, o tempo todo. Vai ter que se acostumar com isso também, né? É. Como eu faço isso? Sei lá. Leve mais tiros. Sem toca-fitas? Não achei que fosse importante. Não acha que música é importante? Achei que construir um caça-tormenta à prova de tornado fosse mais. É, não. Também acho que música é importante, claro. Ótimo. Minha vez é quando estiver pronto pra valer. Ok, então toca-fitas e... E praticar levar mais tiros. E praticar levar mais tiros. Não é uma atividade que eu queria fazer, eu acho. Legal, terminamos. Concluída. Entregas de sofrimento. Entregas de sofrimento. Beleza. Aqui a gente vai ter que constar a região de... By eventos. Eu não sei o que. O que é? Ah, essa a gente vai ter que constar a região de Wifi agora. A gente vai ter que constar a região de Wifi agora. Vamos ver. Não, ainda não dá pra liberar aqui. Tá ok. Deixa eu ver. Ah, então a gente vai ter que fazer essa missão aqui, pessoal. Quanto? 4 mil? 4 mil quilômetros. Vamos ver se a gente chegar lá perto. Aí a gente vai ter que dar um jeitinho. Será que tem um helicóptero aqui, né? Pobre, a gente não. Deixa eu ver. Helicóptero, helicóptero. É, eu não tenho. Boa, meu. Deixa eu chamar um helicóptero aqui. E aí, a gente já faz essa missão aqui, já. Ah, não sei não, você. Não. Ok, chamar um helicóptero. Ok, chamar um helicóptero. E aí, eu não tenho um helicóptero de vigilância. É assim, mano. E aí, eu não tenho um helicóptero. Eu não tenho nenhum helicóptero. Eu vou levar essa. E aí? Eu vou levar esse helicóptero. Unidade aérea detectada. Armas ao posto. Fica de boa aí, esquece. Esse jogo tem um mapa bonito, né? Não, não dirigiu. Segurança. Que tipo de instalação? A capital foi atingida por um tornado uns anos atrás. Causou muito estrago. Depois disso, o Espinosa construiu essa instalação equipada com canhões de vento pra desviar os tornados. Desde então, nenhum tornado chegou perto da cidade. Tem mim, né? Não precisa andar certinho. Uff, isso foi bom. Vamos lá. Puxa, o que eu fiz? Vamos ver rapidinho. Vamos lá. Vá, termina, vendaval. Essa tela lembra bastante a do... Tem uma tela no Just Cause 3 que é bem parecida. Cheguei na mina vendaval. Mas não tô vendo a mão negra. A base é secreta, afinal. Destrua os depósitos de combustível e cause confusão. Isso deve fazer a mão negra dar as caras. E aí eu entro sem problemas pela porta aberta. Lá dentro, você vai achar o painel que dá aí esse controle total da instalação. Blazer em torno. Black mer hopes na rua. Boa noite. Bi LP ouva Warner. Oi! Eu quero desviar os depósitos. E aí 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 Vamos lá. Um já foi. Mas a porta continua fechada. Destrói outro depósito. De volta aos postos. O inimigo fugiu. Centrão, temos um incrusto na área. Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Aí sim, a gente ia me atender isso. Olá, inimigo. Já são dois. Nada ainda. Continua rico. O inimigo não atacou mais. Olhos abertos para contra-attaques. Ah, eu vou ter que fazer com todos. Eu vou chamar a atenção. Não, peraí. Eu vou ganhar várias opções só para fazer o EG3. Não. Alguém está destruindo depósitos de combustível lá fora. Mande uma unidade para investigar. Manda não. Temos um vencedor. Bom trabalho, Rico. A porta da instalação está aberta. Entra lá. Temos um vencedor. Tô entrando. Procura o centro de controle. A partir dele, você deve conseguir conectar a EZ aos transmissores. O que foi? Abre o banco! Abre eles! Avançar, avançar! Avançando! 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 Caramba, tá treto aqui, hein, mano. Você tá com nervoso. Sai daqui. Porta fechada. Só mantenha pressão. Uma hora a mão negra vai ter que abrir a porta. Ah, é um... Ah, é um... Beleza. Ah. 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 Beleza! Ah. 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 Algum tipo de área de pesquisa. O centro de controle deve ficar na próxima área. Ainda pouco o bicho pega, eu vou até... O centro de controle. Acha o painel e deixa a Easy invadir pelo transmissor principal. Cadê vocês? Quatro, oito, um, e depois... Quatro, oito, um, quinto. Quatro, oito, um, quinto. Todo o seu, Easy. Graças. Pega o elevador e vai pra superfície, Rico. Ah, tá. Acesso não autorizado no transmissor principal. Cortem a conexão a qualquer custo. Estão tentando me impedir. Ninguém vai te impedir esse. Não comigo aqui. Boa! Coração esposa. Tem como um minuamento vencedor. Olha Não tem como um... Tira a seta. O que é isso? Vá, até o transmissor. Vambora! Helicóptero, da mão negra! Ah, cortei meu... Inimigo na área de operações... Enviando algumas tropas para te ajudar, Rico. Tchau! 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 a missão agora. Agora eu confesso. O negócio aqui, mano, e eu... Helicóptero da mão negra. O suporte é em meu caminho. Ai, mas eu não sei o que tem. Oh, mano. Enviando algumas tropas pra te ajudar, Igor. Enviando algumas tropas pra te ajudar, Igor. E aí, vamos lá. 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 Paraquedistas, a caminho, Rico. Cuidado! Ele encontra chegando para aqui, senhor. Vem para alta! Vem para alta! Eita porra! O que está acontecendo ali? Vem para alta! Cuidado! Consegui! A instalação toda está sob controle. O equipamento de mineração também. Ufa! Conseguimos! Nossa, os caras estão tão bem, hein? Easy, você é a melhor. Eu sei, Tico! Eu sei! Depois nos falamos. Chegou para morrer. Pessoal, vou terminar essa guia por aqui. Fiquei com Deus! Até mais! A gente se vê no próximo capítulo, beleza? Fui! Foi! O que é isso?